Olá, tudo bem? E aí, está aproveitando o lançamento antecipado e limitado que a Natura fez para você agora no ciclo 13? E olha que legal, este lançamento só estará disponível para o seu cliente no ciclo 14. Garanta a pronta entrega para o ciclo 14 e lucre muito. Quanto mais você compra, mais você economiza. Um lançamento que vai dar o que falar, seus clientes vão ver na TV e nas redes sociais e vão querer na hora. Então, garanta o seu stock.